Hoje eu quero cantar coisas lindas de amor Tocar sua pele, sentir seu calor Quero estar com você, e seja como for Vou ligar pra você, pra declarar meu amor Vou beijar sua boca, te levar pro de voo Te mostrar o meu mundo, que ninguém explorou Sei que ainda é cedo, mas seja como for Vou pedir sua boca, você fala por favor Você fala por favor Oh, 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 oh... 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 Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Hoje eu quero ouvir coisas lindas de amor Tocar sua pele, sentir seu calor Quero estar com você, seja como for Vou ligar pra você e declarar meu amor Hoje eu quero ouvir coisas lindas de amor Tocar sua pele, sentir seu calor Quero estar com você, seja como for Vou ligar pra você e declarar meu amor Declara meu amor Declara meu amor Declara meu amor